O nosso amor já foi bonito, eu não consigo esquecer Os seus beijos tão ardente, é o que me faz sofrer Não esqueço um segundo, das nossas noites de voar E naquele banco da praça, onde eu ia te esperar Tempos dois que eu vivi, que não voltou mais Nossa história de amor, que ficou pra trás Eu amei, amei, amei demais Eu amei, amei, amei demais O nosso amor já foi bonito, eu não consigo esquecer Os seus beijos tão ardente, é o que me faz sofrer Não esqueço um segundo, das nossas noites de voar E naquele banco da praça, onde eu ia te esperar Tempos dois que eu vivi, que não voltou mais Tempos dois que eu vivi, que não voltou mais Nossa história de amor, que ficou pra trás Eu amei, 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 amei demais Eu amei, amei, amei demais Eu amei, amei demais Eu amei, amei demais Eu amei, amei demais Numa casinha, pobrezinha, no interior Existe um pobre homem, lavrador Sua família, numerosa e sem fortuna Situação que me causou imensa dor Afilharada, sempre luz e pés no chão Em um canto, numa forquilha, tá um pote Suas vestes, amarelada, da fumaça Por que que três tijolos no fogão? Entra mês e após mês com a sua enxada Vamos esperar mais algum tempo a produção Quando é domingo a roupa limpa é emendada E no bolso não se encontra um tospão Vai mudar a minha sorte Vai mudar Com boas colheitas Meus filhos podem estudar Vai mudar com o fio no santo Protetor Boa colheita Boa colheita É o sonho De um labrador Boa colheita É o sonho De um labrador Entra mês e após mês com a sua enxada Entra mês e após mês com a sua enxada Vamos esperar mais algum tempo a produção Quando é domingo a roupa limpa é emendada E no bolso não se encontra um tospão Vai mudar com a sua enxada Vai mudar a minha sorte Boa colheita Boa colheita É o sonho De um labrador 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 Essa música é uma homenagem ao meu mano Evaldo Cardoso O rei da paixão Cleiton Cardoso Pra você assim Nessa noite tive um sonho Um sonho diferente Sonhei com Evaldo Cardoso Sorrindo em mim na frente Ele no sonho me dizia Foi difícil suportar Da traição, da covardia Jamais pude me livrar Dê lembrança minhas filhas E diga a todo o Brasil Fale para minhas fãs Que aqui estou a mil A tristeza que eu trouxe Foi não falar com meus pais Por isso irmão eu me despeço Siga feliz meu bom rapaz Aí confesso que chorei demais Vem Evaldo Cardoso Que o recado eu darei Eu sonhei com Evaldo Eu sonhei com Evaldo Repouso em paz Que o recado eu darei Eu sonhei com Evaldo Sonhei, siga em paz que o recado eu darei Eu sonhei com Evaldo Sonhei, repouso em paz que o recado eu darei Especialmente o meu amigo, Tô em Tubar Na vida são João Bacabal Pra você, amigão Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Aí confesso que chorei demais Vem Evaldo Cardoso outra vez falar Numa vestes branca sempre a cantar As lindas canções que me fez lembrar Eu sonhei com Evaldo, sonhei Repouso em paz que o recado eu darei Eu sonhei com Evaldo, sonhei Siga em paz que o recado eu darei Essa vai especialmente ao meu pai Zé Jerônimo, lá de Maracassumé Cleiton Cardoso Eu sonhei com Evaldo, sonhei Siga em paz que o recado eu darei Chorou a nação inteira Parou um coração Foi morar com Deus O cantor apaixonado do rovão Foi morar com Deus O cantor apaixonado do rovão Adela e no nascimento Foi e deixou saudades Hoje é feliz Hoje é feliz Foi morar com Deus Da sua terra querida Foi não se despedir Deixando milhos de fãs Chorando por todo o Brasil O sol também entristeceu Lá no céu Lá no céu a lua chorou Lá no céu a lua chorou Na minha maracassumé Foi desespero e dor Momento que trago o gravato Que jamais alguém vai esquecer Os meus olhos encheram de lágrimas Vendo Adelino morrer Os meus olhos encheram de lágrimas Vendo Adelino morrer Sofre com a tua voz cantador Adelino teu violão chora O cavalo branco adoecer A Tânia todo dia chora Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Só ficou a tua voz cantador Adelino teu violão chora O cavalo branco adoeceu A Tânia todo dia chora Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Só ficou a tua voz cantador Adelino teu violão chora O cavalo branco adoeceu A Tânia todo dia chora Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola De tristeza morreu na gaiola Garçom, você sabe a dor, de quem ama e não é amado Por isso eu estou bebendo, de mesa em mesa desorientado Garçom, o que eu fui fazer, beijar essa mulher e me apaixonar Eu sei que eu não vou resistir, dói dentro de mim, eu preciso chorar Garçom, eu só quero beber, vou amanhecer na mesa descipar Garçom, dói as marcas que ela deixou, eu já sofri demais por amor Mais um dói, por favor Garçom, o que ela fez com o homem não se faz Mas por ela eu bebo, eu bebo, eu bebo mais Foi ela que levou a minha paz Play do Garçom ao vivo O papo pra shows 8, 8, 14, 5, 5, 6, 6, 6 Garçom, dói as marcas que ela deixou, eu já sofri demais por amor Mais um dói, por favor Mais um dói, por favor Garçom, o que ela fez com o homem não se faz Mas por ela eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo mais Foi ela que levou a minha paz Garçom, dói as marcas que ela deixou, eu já sofri demais por amor Mais um dói, por favor Garçom, o que ela fez com o homem não se faz Mas por ela eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo mais Foi ela que levou a minha paz Mas por ela eu bebo, eu bebo, eu bebo mais Foi ela que levou a minha paz Mas por ela eu bebo, eu bebo, eu bebo mais Foi ela que levou a minha paz Música Arrependida, hoje ela está sofrendo Porque perdeu o grande amor de sua vida Ela jurava que lhe dava amor sincero Mas na verdade estava sempre lhe traindo Foi muito triste quando ela foi embora Essa mulher veio dançada e ficou Arrependida, hoje ela está chorando Porque jamais vai encontrar seu grande amor Arrependida, hoje ela está chorando Porque jamais vai encontrar seu grande amor Mulher de qualquer um Você agora virou musa de Bobel Vivendo a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos e o marido que foi seu Mulher de qualquer um Você agora virou musa de Bobel Vivendo a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos e o marido que foi seu Arrependida, hoje ela está sofrendo Porque perdeu o grande amor de sua vida Ela jurava que lhe dava amor sincero Mas na verdade estava sempre lhe traindo Foi muito triste quando ela foi embora Essa mulher veio ao estado que ficou Arrependida, hoje ela está chorando Porque jamais vai encontrar seu grande amor Porque jamais vai encontrar seu grande amor A bendida, hoje ela está chorando Porque jamais vai encontrar seu grande amor Mulher de qualquer um Você agora virou musa de Bobel Vivendo a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos e o marido que foi seu Mulher de qualquer um Você agora virou musa de Bobel Vivendo a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos e o marido que foi seu Vivendo a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos e o marido que foi seu Vivendo a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos e o marido que foi seu Esse amor não sai da minha cabeça Me deixa frutuando perdido no ar O que devo fazer pra com que eu esqueça Com esse desejo louco de te amar O que devo fazer pra com que eu esqueça Se ela não sai da minha cabeça Pensamento longe, coração na mão Minha felicidade ela levou O que devo fazer pra sair desse tédio Se o meu remédio é o seu amor Vou te procurar em outra pessoa É tempo perdido, é buscar em vão Sem você por perto eu não tenho saída Só falta você na minha vida Com ele, Batista de Moraes A voz prega do rádio Pensamento longe, coração na mão Minha felicidade ela levou Minha felicidade ela levou O que devo fazer pra sair desse tédio Se o meu remédio é o seu amor Vou te procurar em outra pessoa É tempo perdido, é buscar em vão Sem você por perto eu não tenho saída Só falta você na minha vida Só falta você na minha vida Sem você por perto eu não tenho saída Sem você por perto eu não tenho saída Só falta você na minha vida Minha felicidade ela levou Minha felicidade ela levou Eu lembro toda noite eu ia naquela casinha A gente abraçava e beijava Não faltava amor Você Uma moça bonita de família pobre E eu a da roça Um homem pobre De uma cidade do interior Você Uma moça bonita Uma moça bonita De família E eu a da roça Um homem pobre De uma cidade do interior A sua família levou Você pra longe de mim E agora eu vou Vivendo assim A vida pra mim já não tem mais valor E agora eu sigo sem rumo e sem direção Feito um carro doido pela contramão E vou parar nos braços de quem me der amor A rua onde eu passar, eu não passo mais Pra não ver aquela casinha dos nossos encontros Hoje ela está fechada, tudo é solidão Deixou o vazio no meu coração Eu estou vivendo aos trancos e barrancos A sua família levou você pra longe de mim E agora eu vou vivendo assim A vida pra mim já não tem mais valor E agora eu sigo sem rumo e sem direção Feito um carro doido pela contramão E vou parar nos braços de quem me der amor A sua família levou você pra longe de mim E agora eu vou vivendo assim A vida pra mim já não tem mais valor E agora eu sigo sem rumo e sem direção Feito um carro doido pela contramão E vou parar nos braços de quem me der amor Entre a outra e você Entre a outra e você Eu prefiro a outra Você só me faz sofrer Agindo como louca Enquanto você me xinga E me deixa sozinho A outra me deseja Me abraça e me beija Me faz carinho Fica aí com suas figas Que eu vou ficar com ela Amanhã mesmo eu estarei Ao lado dela Uma palavra de carinho Você não sabe dar Nosso amor foi um fracasso Eu vou ficar nos braços de quem sabe amar Nosso amor foi um fracasso Eu vou ficar nos braços de quem sabe amar Entre a outra e você Eu prefiro a outra Você só me faz sofrer A gente Ela me deseja, me abraça, me beija, me faz carinho Fica aí com suas brigas, que eu vou ficar com ela Não me lembro, eu estarei ao lado dela Uma palavra de carinho, você não sabe dar O nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar Fica aí com suas brigas, que eu vou ficar com ela Amanhã mesmo eu estarei ao lado dela Uma palavra de carinho, você não sabe dar O nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar Estou doente de amor, o meu coração quer parar Sozinho nesse abandono, não dá pra continuar Louco feito um cão sem dono, vivo querendo entender Fico me perguntando, como pode me esquecer Cartas eu já escrevi, mas nada adiantou Estou sozinho pagando, o preço mais alto do amor Esqueceu de tudo que a gente viveu Momentos tão lindos, de você e eu Palavras, promazos, sonhos de amor Foi lindo demais Enquanto durou Nosso sonho de amor Pensa mais especialmente, é meu grande amigo, o Emerson Costa Lá de Mães Freire, é pra você amigão Estou doente de amor, o meu coração quer parar Sozinho nesse abandono, não dá pra continuar Louco feito um cão sem dono, vivo querendo entender Fico me perguntando, como pode me esquecer Cartas eu já escrevi, mas nada adiantou Estou sozinho pagando, o preço mais alto do amor Esqueceu de tudo que a gente viveu Momentos tão lindos, de você e eu Palavras, promazos, sonhos de amor Foi lindo demais Foi lindo demais Enquanto durou Nossos sonhos de amor Nossos sonhos de amor Esqueceu de tudo que a gente viveu Momentos tão lindos, momentos tão lindos Momentos tão lindos, de você e eu Música Palavras, promazos, sonhos de amor Foi lindo demais Foi lindo demais Música 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 Adoeceu, a garçomete até hoje chora Até mesmo o caminhomeiro Só Deus sabe onde anda agora Até mesmo o caminhomeiro Só Deus sabe onde anda agora Até mesmo o caminhomeiro Só Deus sabe onde anda agora Até mesmo o caminhomeiro Só Deus sabe onde anda agora Até mesmo o caminhomeiro Criei um mundo tão bonito pra nós dois Vida bonita que alguém sempre sonhou Amei demais, eu amei de verdade Apostando tudo no amor Mas com o tempo tudo ficou diferente E só agora foi que eu pude perceber Todos os sonhos que sonhei foram em vão Foram seis anos enganado com você Todos os sonhos que sonhei foram em vão Foram seis anos enganado com você Vivo sofrendo dia e noite, noite e dia Na minha vida eu já não sei o que fazer Me falta o sono, volta a minha alegria Me falta a vontade de viver Mas não importa se você já foi amada O importante é que eu te amo com paixão Se por acaso você se arrepender Volte, que é seu meu coração Se por acaso você se arrepender Volte, que é seu meu coração Vivo sofrendo dia e noite, noite e dia Da minha vida eu já não sei o que fazer Me falta o sono, volta a minha alegria Me falta a vontade de viver Mas não importa se você já foi amada O importante é que eu te amo com paixão Se por acaso você se arrepender Volte, que é seu meu coração Se por acaso você se arrepender Volte, que é seu meu coração Se por acaso você se arrepender Volte, que é seu meu coração Se por acaso você se arrepender Volte, que é seu meu coração Especialmente o meu amigo Zaro Pedra, lá do Guilherme Pra você, Leitão Cardoso O dia amanheceu Eu não volto mais pra casa Ela brigou comigo, hoje eu vou fazer pirraça Se sai com o amigo, ela diz que é com mulher Se chega em casa tarde, diz que estou no cabaré No final de semana é a mesma confusão Seca o pneu do carro, esconde a chave do portão Não sei mais o que eu faço pra viver com essa mulher Hoje eu estou invocado e vou dormir no cabaré Eu vou dormir no cabaré Só de pirraça eu vou dormir no cabaré Eu vou dormir no cabaré Muito invocado é amanhecer contra a mulher Eu vou dormir no cabaré Só de pirraça eu vou dormir no cabaré Eu vou dormir no cabaré Muito invocado é amanhecer contra a mulher Especialmente meu amigo Zeca de Zé Velho, Pai de Viana Pra você também de coração O dia amanheceu e eu não volto mais pra casa Ela brigou comigo, hoje eu vou fazer piaça Se sai com amigo, ela diz que é com mulher Se chega em casa tarde, diz que estou no cabaré No final de semana é a mesma confusão Seca o pneu do carro, esconde a chave do portão Não sei mais o que eu faço pra viver com essa mulher Hoje eu estou invocado e vou dormir no cabaré Eu vou dormir no cabaré Sou de birraça, eu vou dormir no cabaré Eu vou dormir no cabaré Muito invocado é amanhecer com outra mulher Eu vou dormir no cabaré Sou de birraça, eu vou dormir no cabaré Eu vou dormir no cabaré Muito invocado é amanhecer com outra mulher Pois é meu irmão, a vida é essa Mulher briga, briga, briga O homem apaixonado corre pro brega É três lugares do seu vivo Para todo o Brasil Eu procurei felicidade em meu caminho Por incrível que pareça, é meu destino De viver sempre a vagar na solidão Eu sei que o culpado disso tudo não sou eu E no jogo desse amor que mais perdeu Fui eu por te entregar o meu amor E por isso meu amor pode seguir A tua estrada e por favor me deixa aqui Eu já não sei o que fazer pra ser feliz Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Eu já não sei o que fazer pra ser feliz Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Eu procurei felicidade em meu caminho Por incrível que pareça, é meu destino De viver sempre a vagar na solidão Eu sei que o culpado disso tudo não sou eu E no jogo desse amor que mais sofreu Fui eu por te entregar o meu amor E por isso meu amor pode seguir E por isso meu amor pode seguir A tua estrada e por favor me deixa aqui Eu já não sei o que fazer pra ser feliz Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Eu já não sei o que fazer pra ser feliz Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Eu já não sei o que fazer pra ser feliz Eu já não sei o que faz Eu já não sei o que fazer pra ser feliz Obrigado.